Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. A primeira fase da vacinação contra o sarampo termina amanhã. Crianças e adolescentes precisam se proteger contra a doença que voltou a circular pelo país. Tiago Pimenta traz as informações. Até o início de março, cerca de 29 mil pessoas de 5 a 19 anos já haviam sido imunizadas. A gente lembra que a meta é vacinar 3 milhões de pessoas. O sarampo é uma doença grave e de transmissão fácil. Neste ano, 3 crianças já morreram. A principal medida de prevenção é a vacina, disponível durante o ano todo nos 42 mil postos de saúde do país. Para viabilizar a campanha, o Ministério da Saúde enviou uma remessa de quase 4 milhões de doses para as unidades de saúde, 9% a mais do que havia sido solicitado pelos governos estaduais. A transmissão do sarampo acontece pelo ar, quando a pessoa infectada tosse, espirra, fala ou simplesmente quando respira. Um só infectado pode passar o sarampo para até 18 pessoas. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. A investigação de casos de violência sexual vai ganhar mais agilidade. Foi inaugurado em Brasília um laboratório com capacidade de analisar amostras de DNA de criminosos. Esse robô aumenta muito a capacidade de processamento da análise dos vestígios relacionados a crimes sexuais. Realiza um exame simultâneo de mais de 40 amostras e com uma capacidade anual de 5 mil vestígios sendo processados. Lembrando que nós temos aí um acúmulo que vem não dessa gestão, mas de muito tempo, de mais de 100 mil vestígios que não foram devidamente analisados. E esses robôs vão atender essa demanda da análise desses vestígios. Tudo isso com a ideia de fortalecer a proteção à mulher. Segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 60 casos de coronavírus até o momento. E para combater o avanço da doença, o governo negocia com o Congresso a liberação de cerca de 5 bilhões de reais. Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha suspendeu as aulas na rede pública e privada por cinco dias. Já o ministro Luiz Henrique Mandetta diz que é preciso ter cautela quando o assunto é fechar escolas. Essas crianças vão ficar com quem? Se mandarem para os avós, como é o hábito das famílias brasileiras, eu vou estar expondo, porque 30% são assintomáticos. Um tanto dessas crianças e adolescentes têm formas leves. Mas, se for para colocá-los com a voz, aos cuidados vão contaminar aqueles que eu mais quero proteger, que são os idosos e os doentes crônicos. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri